Infelizmente, começamos essa transmissão com uma notícia preocupante. Uma querida atriz de 67 anos acabou sendo atropelada enquanto estava tentando atravessar a rua. A gente vai trazer para vocês informações sobre o estado de saúde dela, mas antes um recado rápido. Esse aqui é o TV News no Ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido, é fácil, basta você clicar no botãozão vermelho da inscrição. Ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão para você que está aí do outro lado. Acaba de chegar a informação de que uma famosa atriz de 67 anos, a Katie Sagal, acabou sendo atropelada, gente. Ela está fazendo a série Sons of Anarchy, que em português é Filhos da Anarquia. Ela estava atravessando a rua quando foi atropelada. O motorista, gente, teria sim prestado socorro para a famosa que foi levada para o hospital. As notícias são até boas em relação ao que aconteceu com ela. Os médicos estão otimistas e acreditam que nas próximas horas ela possa voltar para casa. Mas que horror, que susto. Te encontro na próxima conexão.